E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês Mais um vídeo aqui de capturar a bandeira na Snow Entrei numa salinha aqui Mano, antes de eu avançar aqui Mano, olha o que eu tenho em mãos aqui, cara SG50 Camon, velho Mano, como vocês sabem, né Eu sempre logo na conta do João aí Para poder jogar com essas armas e tal E ele me mandou essa daqui permanente, cara Como presente de aniversário, ele disse Cara, só tenho a agradecer, cara João, se você estiver vendo esse vídeo aí, é nóis, cara Muito obrigado E vamos lá, cara Acordei agora há pouco, cara Por volta das oito da manhã, oito e meia Agora sei lá que horas são E loguei no CA aqui E... E vamos ver o que a gente consegue fazer, mano Carinha ali Tem uma mina aqui no meu pé já Outra mina ali Beleza, já virou atirando em mim Vamos ver que essa partida aqui vai ser meio tenso, eu acho, mano Tá, não estou vendo ninguém ainda Olha isso aqui, mano Olha isso daqui Meu senhor amado Oxe, esse lag Ah, é bravão, né Bravão é assim mesmo Bravão toda hora Você fica voltando para trás, mano Faz parte Oxe Ah, não, outro torrent Meu Deus, mano Isso aí, mano Vamos quebrar esse negócio aí Que é cheio, mano Aí, nice É quase que eu fiz na outra mina ali, velho Peguei Porque todo lugar que você... O cara... Ah, ele tem F7, mano Nossa, acabei de matar ele Ele já estava aqui Ah, ele está 12 e 12 Ele tem F7 Mas vamos lá Mano, essa aqui é a minha primeira partidinha do dia, velho Ainda estou meio moscando Opa Ah, ele tomou na cara Morreu ali, ó Ah, agora ele não Viu F7 Mano, o outro time está cheio Mas eu não estou achando ninguém para matar, tá ligado? Foi só falar que eu achei um Vai, cara Avança que eu fico de falta Vai, vai, vai Boa Ah, olha o lag Está vendo? Agora ainda não tem sala no Bravo 2, mano Aí fica um pouco difícil, mano No Bravo 2 não tem esse lag E eu perdi HP para o jogo Opa, vou recuperar o HP que eu perdi aqui, mano Obrigado Vou ter que começar a avançar para cá, mano Não vejo ninguém no mapa Cara, ali, ó Ai Nossa, quatro pessoas ali Cinco? Meu senhor, olha aqui Ah, mas eu errei ele, mano Eu tentei matar ele primeiro, né Porque Tá, vamos lá Aí passou dois para o túnel Um voltou e o outro morreu Deixa eu ver aqui Tapou Tancou Volta, volta, volta Toma cuidado aqui, mano Não, hein Nice, cara Me salvou Obrigado Ah, jogou Neide Pô O time todo estava na bandeira dele Vamos lá, mano A primeira partida ainda a gente joga meio Moscando, né Mas se a gente matar uns 30 aqui Acho que tá bom Mano, acho que eu vou subir na toa Será que tá bom? Ah, eu vou subir na toa Beleza Foi mal aí, cara Não vi a mina Acabei timeando também Olha ele aqui, ó Vou voltar Sobe Onde você vai sair, maninho Subiu um para o túnel ali, ó Vai passar Opa Passou para o túnel Ali, ó Ai Tem aqui embaixo, ó Opa, outro lá Ai, eu tô errando, velho Nossa, na cara Esse nossa na cara Não pode faltar, tio Nice, GG Agora acho que a gente entrou na partida, mano Porque, nossa Vamos lá Essa SG é muito bonita, cara Tipo, no geral, assim Eu não apoio SG, né Como vocês sabem O cara ali, mano O cara tá no fundo do mapa Mano, olha o cheiro que eu erro No geral No geral, eu não apoio SG, né Vocês sabem Eu, por mim, eu Oxe, o cara tá dentro do mapa Ah, não Eu prefiro postar vídeo de L9 e Arctic Wolf Que é as armas que eu mais gosto do jogo Mas Eu acho que é dele Aparece, aparece Ah, morreu Eu prefiro postar vídeo de L9 e Arctic Mas, tipo Quando eu postava de L9 e Arctic Eles pediam Ah, faz SG, SG Eita, o cara morreu pra quem? Aí, tamo aqui, mano Vamos tentando Então Estamos tentando atender Os pedidos aí de vocês, cara Sei que às vezes vocês pedem algumas coisas aí Nos comentários Mas eu vou tentando atender Eu sei que às vezes eu demoro Mas eu vou tentando atender O O máximo de pedidos possíveis, cara Ah, meu Deus, mano Torrent E E E Hornet Tem um carinha ali na bandeira deles, velho Carinha aqui Tá, eu vou Descer aqui O cara aqui Ele me viu Meu senhor amado Eu não presto pra jogar de out, velho Olha isso Eu tô errando muito tiro Só porque eu falei que a gente tinha entrado no jogo O papo aí foi mal, cara Opa, tomei um tiro Da onde que eu tomei esse tiro O carinha vai descer lá, ó Morreu ali Pode ver que a minha voz tá até um pouquinho mais grossa, né Por ser de manhã O cara aqui Ah, ele veio pela frente da Do morrinho Ah, tamo Tamo 16,6, mano Tá bom Eu queria que ele estivesse avançando aqui, ó Eu gosto de ficar mais aqui pela casa Nossa, o cara sentou na mina, velho Parece eu, mano Até uma tristeza Sobe, mano Meu achar tá bugado pra subir esse lugar aqui Ó Eu vim aqui de novo, né Ah, eles estavam de respawn também Nem que eu acertasse não ia dar O carinha ali, ó É off? Ah, tá off Pô, e mano Mas o outro time tá cheio, cara Olha esses caras tão Mano, tá acontecendo Olha isso Olha esses caras tão camperando Dentro da base Ou lá embaixo Eu não sei, cara Porque Os caras não aparecem Patei, cara Foi mal Ó, o cara tá rede de respawn É, mano Eles não tão conseguindo sair da base, mano Ó, lag Nasceu dois ali, mano Oxi Ah, ele veio pro baixo E veio pro A77 Aí, pensou, mano Daí, pensou Pra cá agora O carinha ali, ó Eu vi as balas dele passando O cara tá bravo ali Com a arma Que atira sozinha Não entendo Opa Nossa, que rajada Nossa, a mira toda aberta Acertou tudo Não sei nem como acertou isso Pô, a gente peguei dormindo Tem um torrent atirando aqui, velho Isso me dá medo Ó, ó Tá louco Mano, eles não tão conseguindo sair da base, velho Ah, tava rede também 23, 8 Pô, 5 minutos Vamos matar mais 7 Pra fechar os Pra fechar o padrão Mas olha lá, ó É só os primeiros ali Que tão morrendo Cadê os Cadê o O restante Ó os caras 4, 7, 1, 3, 1, 6, 0, 0 e 0, 1 Aonde que esses caras tão ficando, velho Só pode ser lá embaixo, mano Tem um cara aqui na A77 de novo Não Acho que agora não Tá aí, acho que agora Eles tão avançando ali Vou até ficar aqui Vai vir ninguém Vou chegar aqui Vai avançar Quer ver? Tancou Na cara Opa Opa, opa, opa Passou um tiro aqui Ali, ó Passou um tiro Vem entrando a minha testa Aqui Esse carinha aqui embaixo Mano, eu tô errando os tiros Muitos, muitos Nada a ver, tá ligado? Nice Carinha ali, ó Ui, Neide Tancou, velho Tá, não era pra ter errado isso Cara, tem dia que vocês são assim também, mano Tem dia que você, tipo Você atira Você atira onde não tem ninguém Você mata, tá ligado? Mas tem dia que você atira Pra matar mesmo E você não consegue, velho O carinha é por aqui É aí embaixo esse tiro Tancou, porque eu tava de respal Esse carinha vai querer me comer aqui, velho Olha aqui em cima Ah, se o cara vem pra cima, tipo Sem medo, tá ligado? Vou matar mais três, só Mais três, tá bom Mais três, tá ligado 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 Oh, pulei errado Casa? Como assim casa? Tô aqui Bom, ele falou X casa, né? Sobe Oxe Tô dando tiro Ah, boa, matou Olha lá Olha o aneide lá Carinha ali, ó Mata mais dois, tá bom Mas cara que... Mano, quem que consegue ver esse cara, tá ligado? O cara aparece de nada Pô, dois minutos pra matar dois, mano Será que a gente é tão ruim a ponto de não matar dois em dois minutos? Mano, na moral, eu só pego esse cara de frente, mano Ele tá sempre de arma e eu de sniper, mano Aí não dá Aí se eu erro eu morro, velho Pô, só quero mais dois skillzinhos Ali pro túnel de ferro, acho que dali eu consigo Aqui não tem torrent, não Torrent já quebrou Tá, tá tirando aonde, velho? Tem um ali, ó Tá, só matar mais um Mano Eles tão escondidos dentro da base, velho Aí eu vou descer aqui, na moral Ai, o cara nasceu aqui Beleza, matamos os 30 e eu não entendi porque esse cara das minhas costas não me matou, velho Ah, aqui não passa, né? Tancou! Ah, mano, tancou E meu mouse mirou duas vezes Tá bom, cara A gente matou os 30, tá ok, mano A primeira partida do dia Oito e meia da manhã tá ótimo Tá chamando o maninho lá de hack, mano Ah, ó porque eu não tô achando os cara, mano O cara tá 53 e 10 no meu time, mano Acho que ele tá papando tudo E tão chamando ele de hack ali, ó Ah, agora eu te acertei, né, mano? Tava na hora também, né? Olha os trovão, mano Não entendo que vocês tão ouvindo trovão aí no micro que tava chovendo, velho Não, Nisbeck narrador É, mano, a gente narra todo mundo, velho E é isso aí, pessoal Uma partidinha bem light aqui Mas espero que vocês tenham gostado, fechou? Valeu a todos e até a próxima Fiquem todos com Deus